Neste tempo de quaresma, em muitas cidades, os católicos realizam uma tradicional via sacra logo de manhã. Em Aparecida, interior de São Paulo, não é diferente. Os fiéis saem às ruas para relembrar o Calvário de Cristo, acompanhados pela mãe. Quaresma, tempo de meditação, profunda interiorização. O exercício espiritual, nas primeiras horas da manhã, relembra a importância deste período para a Igreja Católica. Neste tempo especial de conversão, de transformação de vida e de estar mais à disposição para servir os irmãos. É um momento de a gente refletir mais sobre a nossa vida. Então, eu acho interessante a gente participar nesse tempo de quaresma. Os 40 dias de recolhimento fazem o doloroso caminho até a cruz ser compartilhado. A gente acredita que, fazendo uma pertença, a gente vai mudar o interior e melhorar de vida mesmo. Neste percurso, não é somente Jesus que se encontra com a mãe. Ela acompanha todos os filhos e vê de perto o consolo do amado às mulheres piedosas. Agradecer a Deus em tudo, né? Ele merece um bom sacrifício, né? É o sinal da fé da gente, não é mesmo? A gente pede tanto para Deus, né? Vamos fazer um pouquinho de sacrifício, né? São mais de 600 metros de altitude que, em todas as sextas-feiras, os fiéis caminham. A meditação da paixão de Cristo, através das estações da Via Sacra, é uma forma de meditar também a vida cristã, neste tempo de conversão e penitência. Além disso, é uma forma de deixar a cruz um pouco mais lenta. E quem, diante do sofrimento daquele que deu a vida por nós, não se emociona? A gente pede um alívio para Jesus, aquele que nos dá força, coragem para nós enfrentarmos a nossa caminhada do dia a dia. Depois do longo percurso, a preparação para uma nova jornada que se inicia. A certeza é que depois do calvário, vem a ressurreição. Saímos daqui e vamos ao nosso trabalho, ao nosso compromisso do dia a dia, com mais energia, com mais garra. Foram três quedas que servem para mostrar que estamos sujeitos às provações e que ainda é tempo de recomeçar. Toda essa caminhada, essas ladeiras aqui do Morro do Cruzeiro, nos faz modificar nossos pecados para renascer com Cristo para uma vida nova. Não importa a idade ou a rapidez dos passos, a meta da caminhada é a eternidade. Obrigado.